E aí, gente, tudo bom com vocês? Tô gravando aqui o áudio, tá? Com o auxílio do meu celular, gente, porque tem... Como tá na quarentena, né? Tá todo mundo em casa, então às vezes fica um pouco barulhento. E eu quero gravar aqui fora pra mostrar pra vocês a real cor do meu cabelo. Hoje eu vou retocar a minha raiz, tá? Com a 9644 e depois vou tonalizá-la com o flamingo de um jeito que vai ficar laranjinha, tá, gente? Muita gente tem falado que tem dificuldade de usar o flamingo de um jeito que fica laranja, que sempre puxa pro vermelho. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço ficar bem laranjinha, né, da cores que as meninas tanto amam. Então vamos lá? Mas antes, gente, gostaria de contar com a colaboração de vocês e pedir, se você gosta desse tipo de vídeo, né, de ruivo, por favor, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, tá? E no final, comenta aí, né, ou compartilha esse vídeo se você achar que vai ajudar mais pessoas, tá? Então eu vou começar aplicando aqui primeiro na minha raiz e vou deixar agir uns 10 minutos, né? E não vou tirar que vai ser o óleo de coco, tá? Porque a gente sabe que a tinta do Beauty Color é uma tinta maravilhosa, tem uma cor perfeita, mas ela, né, dá uma pinicada aí, dá uma coceira na cabeça, né? Então a gente usando o óleo de coco não vai interferir na abertura e também não vai coçar, né, o nosso couro cabeludo. Então eu vou passar aqui e já volto pra vocês com o meu cabelo, né, com óleo de coco na cabeça. Agora, né, gente, com os cabelos encharcados aqui de óleo de coco para proteger o nosso cocoroco, vou pegar aqui a 9644 da Beauty Color. Gente, eu gostaria muito que a Beauty Color me patrocinarse, me enxergasse, mas, enfim, vamos pegar a 9644. Eu vou usar só um tubo para pintar a minha raiz, tá? E eu vou pintar só a raiz mesmo. No máximo eu vou dar uma esfumada, assim, pros lados, nada muito, tá, over, pra não saturar nosso cabelo à toa, né? Porque meu cabelo já pegou pigmento e tudo mais. É, gente, pra quem pergunta, eu tive que fazer champuzada pra chegar nesse tom. Então, tem vídeo aqui no canal, tá, como fazer uma champuzada e também tem lá no meu Instagram no destaque o dia que eu fiz a champuzada e que eu consegui ficar com esse tom de cabelo. Então vale a pena vocês darem uma olhada. Vou furar aqui, tá? E eu vou pular essa parte, gente, porque é bem chitinha, né, a gente ficar aqui esmagando e colocando, né? E eu vou botar 75ml de água oxigenada, que geralmente é a proporção, né, que vem no tubinho quando a gente compra a caixinha fechada. E eu já compro esse grandão aqui, ó, que foi R$3,90, que é de 1 litro, tá? Da própria Bioscola mesmo. Ox de 30, tá bom, gente? Então eu vou pular essa parte pro vídeo não ficar longo e me vão. Gente, sobrou bastante tinta, a gente vai aprontar aqui, né? Porque a 41 não faz, vou passar um pouquinho. No cabelo do Felipe. Mas você quer ficar bonitinho, amor? Ruivo, amor? Ela vai ficar um ruído escuro. É boa que as meninas verem como é que fica num cabelo que não é descolorido, num cabelo bem escuro ao mesmo, como que vai ficar a 9 milhas. Você queima? Não, não queima não. Não queima não, gente, não queima não. Vai dar só... Vai dar só uma pericada, né? Porque essa tinta é muito forte. Ela vai ficar bonita. Depois você raspa. Tudo você tem... Você fica querendo raspar... Não encosta na minha barba, hein? Tá, tá bom. Você não quer ser o barba ruiva, não? Não, eu não sou pirata. Tá bom, então. Tudo bem. Depois a gente mostra pro pessoal, né? O resultado, né? Já vou espalhando assim, ó. Fica bonita. Cara, tá pintando no meu cabelo. É quarentena, gente. Não tem o que falar. Tá vendo? A gente tá ficando... Olha a minha barba, amor. Tá, eu não vou passar na sua barba, não. Gente, ó, tô deixando... Eu tô quase na hora de tirar. Já passei na minha sobrancelha, eu deixo 5 minutos, tá? E tiro. É só uma acendida. Não vai deixar 30 minutos na sobrancelha, não. Que na caixinha tá escrito que nem é recomendado... Cachorro. Que nem é recomendado passar a tinta na sobrancelha. Mas a gente passa, né? Dá uma descoloridinha. E no resultado... Resultado final eu vou mostrar pra vocês, tá? O meu cabelo. E ainda vou tonalizar, né, gente? Com o Flamingo. Desculpa. Eu vou tonalizar com o Flamingo meu ainda. Da Camaleão. E também vou passar no cabelo do Felipe, tá? O cabelo do Felipe é castelho escuro. E o meu é castelho médio, tá? Nosso cabelo natural. Gente, só a quarentena pra deixar. Porque ele jamais ia deixar fazer isso no cabelo do... Meu Deus, cachorro! Então vamos lá, né, gente? Vou preparar aqui a misturinha, ó. O meu Scala... Eu diluo com Scala. Esse é óleo de coco da Scala. Eu gosto muito. Já tá até acabando. Já tá até meio laranja. Tanto que eu enfio a colher. Então eu vou pegar, ó. Uma. Duas. Três. Três colheres. Tá mais uma aqui. Três e meia. Ó. Bem cheias. E agora eu vou pegar o Flamengo. Vou pegar o Flamengo. Gente. São pingos, tá? Não são gotas. São pingos. A gente vem até aqui, ó. Direto aqui, ó. Porque qualquer coisa a gente joga pra... Ó. Tá vendo? Vamos dizer que aqui tem quatro pinguinhos. Uma cobrinha desse tamanho. Gente. Eu acho que isso caiu até demais. É coisa que a gente dilua com mais creme. Aqui. Ó. Já é o suficiente. Que o cabelo ficar laranja. Porque senão fica vermelho mesmo. Ele é muito pigmentado. Olha aqui como é que ficou. Eu vou botar mais um pouco. Tá? De máscara. Aí, no total, ficou cinco colheres e meia da máscara. Olha. Tem que ficar essa corzinha assim, ó. Bem clarinha. Porque senão o cabelo fica vermelho mesmo. Tá? Espero o cabelo ficar mais sequinho, úmido, tá? Eu vou esperar o meu ficar mais úmido. Pra poder passar. O do Felipe já tá úmido. Então eu já vou começar passando no cabelo do Felipe. E usem luvas, tá? Porque ele mancha. Guanidina pra... Eu acho que é pra alisar o cabelo. Isso aí tem guanidina? Não. Não tá com a roupa. Eu estou no... Ai, ó. Era pra tá com roupa velha. Mas eu acho que isso aí... A camisa é preta, não tem problema não. Todo mundo fala bem de guanidina. É. Tem gente que usa. A guanidina é pra alisar. Mas não tem nada a ver com coloração não, ô doido. Então tá bom. É bom que vai combinar com o meu tênis. É, o tênis de corrida amarelo. Mas duvido, tu não vai ter coragem de parruca esse cabelo, não vai? Claro, eu vou raspar, não vai crescer, Flávia. Tem que usar, né? Não vai crescer, teu cabelo cresce rápido. Vou deixar 10 minutinhos. 20, então. Só pra dar uma acendida na cor. Aqui, ó, aqui, ó, aqui. Onde? Bora pintar a barba depois, né? Inventar não, cara. Tá bom, já passei em tudo. Aqui, cara. Já passei aí, Flávia. Às vezes não tá passado. Ah, vou passar de novo. Tá com economia agora? Tô com economia de nada. Ó, pronto. 10 minutinhos. Vai lá, vai lá ver teu filme. Que aí depois a gente vai mostrar o resultado pra galera. Pra galera! E aí, gente, voltamos pra mostrar o resultado. Tá? Na câmera hoje tá bem mais vibrante, né? E o cabelo do Felipe na câmera tá bem mais escuro. Só que tá bem mais clave que isso. Acompanha a gente lá no Instagram, que vocês vão ver a realidade da cor. Só que no Felipe, ele pediu pra me colocar mais planilha, porque ele queria mais vermelho. É claro que o cabelo dele não abriu igual o meu, né, gente? Porque eu fiz shampoo usado, vocês lembram? Mas também ficou uma cor bem bonita. Ficou bem acobriado. E o meu ficou bem laranja, gente. Aqui na câmera tá parecendo que tá bem vermelhão. Mas tá bem laranjinha. E tá uma cor linda, linda, linda. Olha. Felipe, bota teu cabeça na câmera aqui. Cara, tá muito escuro teu cabelo na câmera. Não sei porquê. É, não sei porquê. Depois eu vou tirar umas fotos e boto aqui pra vocês verem melhor a cor, tá bom? Então, o vídeo é esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Clique no gostei pra ajudar a gente, tá? E se inscreve aí no canal pra ajudar a bater 10 mil inscritos ainda esse ano. Êêêêê. Tchau. Ele nem... Nem espera acabar o vídeo. Obrigada.